As causas domingo, aborto espontaneosa ou muito variadas Mas podem envolver alterações imunitárias Aida da mulher, infecções causadas por virus ou bacterias Estresse, uso de cigarro e também bebido O uso de drogas O aborto espontaneo e com acento Quando a gestação chega ao fim antes As 22 semanas de gestação O feto morre Semana que a mulher tem afeto Nada que pudesse controlar Adora abdominal forte E o sangramento vaginal Durante a gravidez a unhos princípio E sintomas de aborto espontaneo E o que fazer em mano, caso de suspeito de aborto Clicando aqui Principais causas domingo, aborto espontaneo Indicamos a seguir as causas mais comuns de domingo Aborto natural, uma situação que pode ocorrer em mano a qualquer gravida No início da gravidez 2.1 Problemas no útero A formação domingo E com acento responsável por até 10% dos abortos que ocorrem de forma espontanea e dentro de estas alterações, a mais comuns e com acento uma situação chamada insuficiência domingo-estimo-cervical Outras possíveis causas relacionadas ao útero Quando a mulher possui O útero de forma, septado, arqueado, deformação ou endometrio causada pela presença de polipos ou miomas que dificultan a implantação domingo-endria ou no útero Como tratar En alguns casos pode ser preciso realizar uma cirurgia para melhorar a anatomia domingo-estimo, permitindo uma gravidez saudável até o nascimento domingo-dia ou no útero 2. Alperação e sua hormona e sua falta de progesterona e com acento a causa mais comum de aborto causado por alteração hormonal Isto pode acontecer quando a mulher usa medicamentos ou hormona e seman orienta ao médico durante a gestação Como tratar Tomar remedios que regulam a quantidade de progesterona na corrente sanguínea 3. Dorenças na tireoideas alterações da tireoide que podem causar abortos espontâneos ao intertireoidismo Hipotireoidismo e também a presença de anticorpos antitireoidianos Como tratar O hipotireoidismo pode ser tratado como uso de medicamentos como o propil de uracil Os porticoides podem ser úteis para tratar os anticorpos antitireoidianos 1. O hipotireoidismo e 3. Síndrome-e de homens ou com acento a mulheres que possuem esta síndrome Tem dificuldade para ovular e podem mal ovular todos os meses e ao inviso, tem quase 50% de chance de ser un aborto espontâneo Como tratar? Alguns estudios relatam que tomar necformina durante a gestação pode ser útil para evitar um novo aborto, mas sempre só o indicado domingo obstetra que está acompanhando a gestação. 5. Alterações no cromosomo Quando os cromosomos domingo pai, edama e nao ficam bem formados e dao origen a um embriado com alguma alteração cromosomica, o corpo da mulher pode rejeitar este embriado, levando ao aborto espontâneo. Neste caso, o pai, edama e estadunidão de saúde e nao encontrando uma razão para a perda do mundo verde, mas esta causa representa 50% dos abortos espontâneos. Como tratar? Se a mulher tiver mais de dois abortos espontâneos, o casal deverá fazer examens para tentar identificar a causa desta repetição e fazer também um teste genético para saber mais sobre sua saúde. Neste caso, o aconselamento genético pode ser muito útil. 6. O que são causadas por virus ou bacterias? Algumas doenças aumentam o risco de abortos ou doenças sexualmente transmissíveis como clamidia, sífilis, hipoplasma e outras doenças como brúselos e gonococos. 7. Como tratar? Usar os antibióticos recebados pelo médico, após identificar qual a DST que possui e a bacteria envolvida. 8. Como tratar? Usar os antibióticos recebados pelo médico, após identificar a DST, mais comuns. 7. Alcohol, cigarro e café em mano exceso, consumo exagerado de bebidas alcohólicas durante a gestação e a exposição a con acento grave, fumar, domingo, cigarro e o consumo excesivo de alimentos ricos em mano cafeína como café, chá, preto, 8. E coca cola também está relacionado ao aumento de casos de aborto espontâneo. 8. A quantidade ideal de cafeína que pode ser consumida na gestação e nao deve ser maior que 4 cícaras de café expresso por dia. 8. Para mais informações, veja aqui. Como tratar? A solução e con acento simples e consiste em mano evitar todos estes fatores durante a gestação. 8. A doença autoinmune. Quando o pai possui alguma doença autoinmune, existe um maior risco de aborto, mesmo que o casal tenha uma boa saúde esteja com todos os exames normais. 9. Neste caso, o corpo, dá mole reage a con acento grave, presença domingo embriado com um ser estranho, que começa a ser atacado, levando ao aborto. 10. Como tratar? O tratamento pode ser feito com um tipo de vacina preparada especificamente para cada mulher, contendo partes domingo sangue domingo parceiro. 11. Ela recebe estas vacinas 2 ou 3 vezes em plasma e exames para saber se o seu corpo cana ou reage a células domingo omimental fica apta para uma nova tentativa de gravidez. 11. Salva mais detalhes sobre a vacina contra o aborto aqui. 9. Uso de remédios. Toma remédios em uma orientação médica também pode causar aborto, por isso em caso de dores ou desconfortos deve informar, ou se treina a tomar remédios por conta própria, nem chance porque alguns são contraindicados. 10. Deja os exemplos de remédios que podem causar aborto clicando aqui. Como tratar? 10. Toma remédios semana orientação médica, especialmente se está grávida ou tentando engravidar. 10. Baixo peso ou por obesidade quando a mulher está muito a baixo domingo peso ou muito acima domingo peso também pode aumentar o risco de aborto, porque o curco pode entender que nada está nas melhores condições para o desenvolvimento domingo breve. 11. Como tratar? Debe ser acompanhado por um nutricionista para saber como se alimentar corretamente para garantir ou um desenvolvimento fetal. 11. Deja cuantos quilos deve engordar na gravidez. 12. Que fazer em mano caso de suspeita de aborto se apresentar sinais e sintomas como dor abdominal intensa e perda de sangue pela vagina, especialmente após o contato íntimo deve ir ao médico para realizar exames com corretas. 13. Para verificar se o bebe, a placenta está o bien. 14. O médico poderá indicar que a mulher fique de repouso evite o contato íntimo por 15 dias, mas também pode ser preciso tomar remedios analgésicos e antiespasmódicos para relaxar o útero e evitar as contrasores que le van ao aborto. 15. Qual tratamento para o aborto ou tratamento varia conforme ao tipo de aborto que a mulher sofrer, podendo ser? 16. Aborto completo ocorre quando o feto morre e é con acento completamente eliminado domingo útero, neste caso não é con acento necessário realizar nenhum tratamento específico. 16. A un médico poderá fazer uma ultrasonografia para verificar se o bebe ou estar limpo e aconselado ou má, consulta com psicólogo quando a mulher encontra semulto ou avalada. 17. Quando a mulher fica sofrer de um aborto espantaneo, anteriormente pode ser preciso fazer exames mais específicos para tentar encontrar a causa e evitar que isso aconteça novamente. 17. Aborto incompleto ocorre quando o feto morre mais naio e é con acento totalmente eliminado domingo útero, havendo restos fetais ou placentares dentro domingo útero da mulher. 18. O médico pode indicar o uso de remedios como kitotek para eliminar a salo completa, e a seguir, poderá realizar uma greta geno ou aspiração manual ou com barro, para remover os restos de tícitos em limparo e o da mulher, prevenindo infectores. 18. Quando há sinais de incesado de unha como o o fetilo, corrimento vaginal, intensa dor abdominal, batimento cardíaco ou acelerado e fiebre, ou que normalmente é con acento, causado por erros provocados de forma clandestina, o médico pode prescrever antibióticos em mano forma de incesado e raspagem uterina. 19. Os casos mais graves podem ser necessários retirar ou útero para salvar a vida a mulher. 20. Quando engravidar novamente a causa de um aborto a mulher deve receber apoio psicológico profissional da família e dos amigos para se recuperar emocionalmente domingo. 21. A mulher poderá voltar a tentar engravidar após 3 meses domingo aborto, esperando que a menstruação volte ao normal, tendo pelo menos 2 ciclos menstruais ou após este período quando se sentir novamente segura para tentar uma nova gravidez. 21. A mulher poderá voltar a tentar engravidar. 22. A mulher poderá voltar a tentar engravidar. 22. A mulher poderá voltar a tentar engravidar. 23. 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 A mulher poderá voltar a tentar engravidar. 24. A mulher poderá voltar a tentar engravidar.